Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre armazenamento E eu também vou trazer alguns testes desse carinha aqui que a Team Group entrou em contato com o canal E enviou o seu novo SSD M.2 NVMe 1.3 com 512 GB de densidade Que promete uma taxa de leitura e gravação de 3.400 MB por segundo e 2.000 MB por segundo Sendo o primeiro SSD aquático do mundo e o melhor, tem 5 anos de garantia Eu vou dar uma olhada nele, a gente vai bater um papo sobre armazenamento Eu vou trazer alguns testes para vocês, algumas comparações com o SSD NVMe Com o SSD comum, com o HD comum e também com o HD comum em raio de zero A gente vai ver se esse carinha aqui, ele cumpre o que promete Se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição Me segue lá na Twitch para acompanhar as lives arroba louco baltar Dá uma olhada no app OneFootball para você ficar por dentro de toda a cartolagem que rola dentro do seu clube do coração Ele está totalmente repaginado, é só você baixar no link da descrição E vamos lá para o vídeo O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall Links na descrição Então vamos lá pessoal, quando a Team Group entrou em contato aqui com o canal E falou que queria mandar alguns produtos Eu não imaginei que eles fossem mandar um SSD aquático Eu já tinha visto alguns SSDs horrorosos, como aqueles que ficam piscando com RGB Mas nenhum com dissipação à água Eu achei interessante as especificações do produto e aceitei Eles enviaram, eu fiz alguns testes e o SSD se saiu muito bem Algumas características dele são interessantes da gente falar Primeiramente, a sua dissipação à água Que é no mínimo bizarra, mas que foi muito eficiente Nos testes ele ficou ali no máximo em 45, 50 graus em full load Ele promete 3.400 MB de leitura e 2.000 MB de escrita Na sua versão de 512 GB, que foi essa que a gente recebeu aqui E na versão de 1 GB ele tem um pouquinho mais de performance 50% a mais de performance na escrita Só que quando a gente está trabalhando no computador Na grande maioria das vezes, na maior parte do tempo A gente está fazendo leitura e não escrita Então vale a pena mencionar, porque é uma diferença E bom, pode ser que isso sirva para você de alguma coisa O SSD é compatível com a tecnologia Trim Para que você tenha mais confiabilidade nos seus dados armazenados Você também ganha um pouco de performance E também você pode gravar cerca de 200 GB por dia Durante esses 5 anos Que ainda assim a Team Group garante o funcionamento do SSD Antigamente, as pessoas tinham muita preocupação Se o SSD ia durar ou não No início, muitos SSDs acabavam perdendo dados Principalmente aqueles SSDs mais baratos Mas eu nunca tive problema com isso Eu tenho um SSD aqui da Sanjis que eu uso há, sei lá, quase 10 anos E ele ainda está em perfeito estado Então eu acredito que hoje em dia isso já seja um problema totalmente resolvido E você ainda tem, é claro, os 5 anos de garantia Além disso, ele vem com um vidrinho Onde tem um pouco desse fluido Que eu acredito que dê para mais ou menos umas 5 aplicações Caso você queira trocar Você pode achar que ele está perdendo a performance Ou está começando a esquentar, alguma coisa assim Então você pode trocar o seu liquidozinho Você pode inclusive tirar o próprio dissipador à água Para você colocar, por exemplo, um notebook Que dificilmente vai suportar ele por conta do tamanho Você pode colocar um dissipador comum nele O único problema disso é que você tem um lacre de garantia Que se você tirar o dissipador aquático Ele vai se romper Então eu não acredito que a Team Group não vai te dar a garantia Caso você rompa esse lacre horroroso Porque você tem 5 anos de garantia E você, sei lá, decidiu utilizar ele dentro do seu notebook e tal E você vai perder a garantia É realmente complicado Eu fiz alguns testes nesse SSD Ele foi o mais rápido nos testes Comparando com um SSD M.2 NVMe da Intel O 660p Também contra um SSD comum SATA 3 BX500 De 480 GB Da Crucial E também contra um HD comum 7200 RPM Da Seagate Barracuda E também contra dois HDs comuns Em RAID 0 Então dá uma olhada aí nos testes Que eu fiz rodando o Crystal Disk E também o ASSD Para você ter uma noção Do desempenho do novo Cardia Liquid O SSD aquático E aí authentica E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, como vocês puderam ver aí nos resultados, ele foi o SSD mais rápido, cumprindo aquilo que a Team Group promete, tem 5 anos de garantia, tem uma dissipação aquática que se mostrou muito eficiente, existem alguns SSD M.2 que o limitador é a própria dissipação, a gente tem, por exemplo, o Samsung e o Evo, que eles são muito rápidos, mas acabam fazendo o throttling por conta da dissipação precária que tem. Então, a gente está vendo novos SSDs chegando no mercado, com uma dissipação maior, com uma dissipação aquática, coloridos também. Agora, é aquela parada, será que realmente vale a pena você investir o seu dinheiro num SSD desse daqui de 512 GB? Bom, tem algumas coisas que eu acho que é interessante mencionar. Antes, por conta dos preços do SSD, a gente comprava um SSD pequeno para colocar o sistema operacional e comprava discos HD, seja 1, 2, 2 TB, 3 TB, 4 TB, fazia RAID, para você poder armazenar os seus arquivos e os seus jogos. Hoje em dia, com o avanço dos SSDs, a gente já pode ter até um SSD como armazenamento para você colocar jogos. É o que a maioria das pessoas está procurando hoje em dia, muito por conta dos novos consoles estarem trazendo armazenamento de alto desempenho na próxima geração. Só que aí, é aquela parada. Você tem, por exemplo, uma SSD de 512 GB, que é o caso desse daqui. Para você colocar ele para ser o seu sistema operacional, para você instalar os programas ali e o seu sistema ter uma agilidade a mais, ele é um pouco grande, na minha opinião, porque ele tem 512 GB. Então, você poderia colocar ele como seu armazenamento principal e ter um espaço para colocar alguns jogos. devido ao tamanho dos jogos hoje, talvez um ou dois jogos, no máximo. E para você colocar ele só como armazenamento de jogos, ele também é muito pequeno, 512. Então, a gente já chega num momento hoje em dia que é possível você ter um SSD comum para você colocar de 600 MB, por exemplo, para você colocar o seu sistema operacional, porque a diferença prática de execução dos aplicativos ou de execução de alguns jogos não é tão grande. A inicialização do sistema operacional é praticamente a mesma em todos os modelos, em todos os SSDs, seja o SSD comum, seja o NVMe da Intel que a gente testou, ou seja o nosso card aquático. Isso não dá diferença. Então, você poderia ter um SSD mais simples para o seu sistema operacional e você poderia gastar um pouco mais de dinheiro optando pelo modelo de 1 TB para cima para que você possa armazenar os seus jogos. É complicado eu indicar esses modelos hoje em dia por conta do custo deles aqui no Brasil. Esse SSD de 512 está saindo por cerca de 800 reais, você encontra ele por aí, e o de 1 TB você encontra ele por cerca de 1.300 reais. Ou seja, é muita coisa. É muita coisa. É lógico que você pode comprar um de 512 agora e depois você pode comprar um outro de 512 iguais ou até modelos um pouco diferentes e fazer um raiz zero e você vai ter aí o dobro do desempenho no teu armazenamento. Só que eu não vejo tanta necessidade assim. Eu, sinceramente, não vejo tanta necessidade assim. Talvez quando os jogos da próxima geração começarem a aparecer e as empresas começarem a pedir que você tenha que armazenar o jogo no SSD, isso seja interessante. Mas aí, até lá, os preços, eu acredito, vão cair ainda mais como já vem caindo nesses últimos anos. Então, nesse caso, eu investiria em algo mais barato hoje em dia, a não ser que o cara queira realmente algo com muito desempenho. Com muito desempenho. 3.400 MB por segundo de leitura e 2.000 MB por segundo, no caso do 512, é realmente uma velocidade muito grande, muito grande. Talvez trabalhando com dados compactados ali, eles cheguem bem próximos aos SSDs dos consoles de nova geração. Eu acredito que a diferença não vai ser tão perceptível assim. Você tendo um SSD de alto desempenho, acredito que você vai conseguir rodar tudo numa boa sem ter problemas. Para quem quer algo realmente bom, realmente rápido, o cara só quer ter aquilo ali porque ele sabe que é muito bom, muito rápido, mas diferença prática, ele não vai ter nenhuma, esse aqui é uma boa pedida. Agora, para o cara que é um pouco mais pé no chão ali e que ele quer saber realmente do custo-benefício, eu apostaria num SSD de 1.500 até 2.000 MB por segundo de leitura e escrita, que são hoje muito mais baratos do que esse modelo aqui e cumprem muito bem o papel. Você tem que pensar aí na forma que você armazena os seus dados, se é melhor você comprar um desses de 256 para botar o sistema operacional e um de 1TB para você colocar os seus jogos, se é melhor você comprar 2 HDs de 1TB comuns e fazer um RAID, que é o que eu faço hoje. Hoje em dia eu não instalo nenhum jogo no SSD, é tudo no meu RAID 0 lá nos meus 2 HDs de 1TB, então fica tudo ali. Eu não tenho nenhum problema com o load, espero muito pouco. Nem o Flight Simulator, que ele aloca ali 100 GB no teu armazenamento, eu não tive tanta diferença assim usando o Cardia Liquid, comparando o Cardia Liquid com o meu HD em RAID que eu tenho, então não foi tanta diferença assim, óbvio que teve diferença, mas não foi tanta diferença assim que eu acho que valha esses, sei lá, 800 reais para você poder armazenar os jogos. Então, eu deixo isso em aberto para vocês, é um excelente produto, é uma pena que aqui no Brasil a gente tem que ficar pesquisando, pesquisando, a gente vê o preço lá fora e vê que é tudo muito mais barato, o que complica ainda mais a gente indicar um produto como esse. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, e não esquece de me seguir lá na Twitch, arroba louco baltar, é nóis, tamo junto e até a próxima.